E aí, galera esperta do YouTube! Qual o valor d dessa expressão? Foi mandado por um inscrito no nosso canal. Aí nós vamos fazer o quê, galera? Primeiro nós temos que resolver a potência. Então, vamos colocar aqui o 7. Vamos colocar o 7. Temos que resolver o parênteses. Dentro do parênteses tem o quê? Uma potência e uma subtração. Nós vamos resolver primeiro a potência. 3 ao quadrado é o quê? É 3 vezes 3. 3 vezes 3 é um total de 9. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, nós vamos colocar 9 menos 5. Aí vamos repetir o 7 e vamos colocar aqui o 3. Galera, quanto que dá 9 menos 5? Dá 4, né? E quando não tem nenhum sinal aqui, é um sinal oculto de vezes. Então, vai ficar 7 vezes 4 menos 7 mais 3 igual. Quanto que é 7 vezes 4? 7 vezes 4, galera, é 28. Então, vai ficar 28 menos 7 mais 3. Vem comigo aqui no matemática boa. 28 menos 7 é 21. 21 mais 3 dá um total de 24. Repare que não tem nenhuma. Aqui é 3, está fora. Aqui é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2, vezes 2. Dá 8, também está fora. Aqui é 9, também está fora. Só sobrou o quê? 4 fatorial. Só que 4 fatorial, galera, é a mesma coisa que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Professor, de onde o senhor está tirando isso? Esse símbolo aqui de fatorial indica uma multiplicação sucessiva. Começando pelo número que está antes do fatorial, que é o 4. E aí, você vai multiplicando, diminuindo de 1 em 1 o número do início. Então, ficou 4 vezes 3, vezes 2, até chegar no 1. E se você fizer 4 vezes 3 é 12, vezes 2 vai dar um total de 24. Vezes 1, 24. Então, a resposta certa é 4 fatorial, tá, galera? Se você quiser que nós resolvemos alguma questão, não vou prometer que eu vou conseguir resolver todas que nos enviaram. Nós vamos estar escolhendo. Ou, de repente, se você enviar uma questão, a chance de resolver é maior. Eu vou pedir para enviar pelo nosso e-mail, porque o e-mail fica lá gravado. Às vezes, tem pessoas que enviam no nosso WhatsApp, que até eu mesmo estava pedindo, mas depois no WhatsApp, vocês sabem como é. Às vezes, acontece alguma coisa, às vezes a gente perde a mensagem. E lá no e-mail, não. Fica para sempre. Então, esse aqui é o meu e-mail. josécnb.gmail.com Se você quiser enviar uma questão lá, quiser enviar, assim, tem gente que envia a prova. Em prova, às vezes, demora para a gente resolver. Agora, se você enviar uma questão, duas, aí fica mais fácil de a gente estar resolvendo. De preferência, enviar em PDF. Ou no Word, que daí a gente não precisa digitar ela. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Fica todos com Deus. Vamos deixar uma mensagem aqui do reino de Deus. Galera, achei um versículo aqui. Estou tudo a ver com o nosso canal. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. É diferente quando uma pessoa tem sabedoria nas palavras, ou tem conhecimento daquilo que está falando. Por exemplo, nós podemos pegar um professor de matemática. Quando ele fala com conhecimento, é algo diferente de uma pessoa que não tem conhecimento naquela área. Bem-aventurado significa feliz. Tem uma parte da Bíblia que diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque sabedoria é um pouco diferente de conhecimento. A própria Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando um homem consegue encontrar sabedoria, e a sabedoria, se tem até uma parte da Bíblia, se você tem falta de sabedoria, você peça a Deus, peça a Deus que ele deu para Salomão sem Salomão pedir. Então, Deus pode mudar a nossa sorte em relação à sabedoria. Não existe homem mais sábio do que Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria. Então, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, que Deus abençoe a todos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, compartilhar. Um abraço.